Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez estou na chacra, vou estar mostrando aqui agora pessoal, meu plantio de abacaxi Aqui ó, como é que está aqui na minha chacra Ontem eu estava vendo um vídeo, né, do meu amigo, acho que é do canal Cristian de Galo Ele mostrando lá que está com uma pedra de abacaxi lá, se não me engano o canal é esse, Cristian de Galo pessoal Ele está com uma pedra de abacaxi lá, faz 3 a 4 anos que não botou um abacaxi ainda Vou mostrar esse meu aqui, com menos de um ano, já está produzindo Beleza? Mostrar passo a passo, eu vou deixar aí na descrição do vídeo, aí sim, no topo, né, no topo do vídeo aí, o link O link de, onde que eu plantei aqui esses abacaxi aqui, para você ver quanto tempo está Eu não sei, deve estar com um ano, nove meses, por aí, dez meses, por aí, eu não sei dizer Direitamente que eu não assisti ainda, mas eu vou deixar aí no topo aí No topo aí para você acompanhar eu plantando esses abacaxi aqui Alguns pés, né, que aqui já tinham outros, que já tinha Uns ali que está produzindo também, e o outro plantio meu ali do outro lado, beleza? Acompanha aí Ó pessoal, esse daqui, ó, eu mostrei para vocês, já vem esse abacaxi aí Esse daqui já é um pouco mais velho, agora esse daqui, ó, ele é bem novinho, ó Agora vem abacaxi também Esse daqui é alguns pés que eu tenho aqui, pessoal Lembrando que a maioria aqui eu fiz tudo da coroa do abacaxi Alguns foi das mudas e outros da coroa Eu não tinha muda para fazer tudo O primeiro plantio aqui que eu fiz de abacaxi aqui Foi da coroa, daquela que você compra no supermercado Que vem em cima Aí eu plantei aqui alguns pés e deu abacaxi, você vira aí eu tirando bastante abacaxi daqui já É, aí quando foi agora, eu tirei aquelas mudas dela e já fiz mais mudas ainda Beleza? Ó, tem alguns que não tem ainda Ó Esse daqui já tem também, ó Tá vendo? Tem uns que não tem, pessoal, está produzindo desigual É bom que eu vou chupar o abacaxi aqui o ano todo, né? Ó, tem esse daqui Eu vou deixar aí É, no topo, vocês vão ver aqui que nesse vídeo aí Aqui eu estava arrancando um pésão de abacaxeira Para plantar esse abacaxi aqui Eu lembro como foi esse hoje Eu arrancando aqui e plantar esse abacaxi Então aqui, pessoal Tem alguns que não começou a produzir ainda, ó Tem esse grandão aqui que era para ter Vim até abacaxi, mas não tem ainda, ó Ó, ele não tem abacaxi ainda Agora já É, só tem aqui abacaxi em três pés, ó Esse daqui, ó Tem um abacaxi Esse é tudo pé de abacaxi, ó Tem muito pé de abacaxi aqui, ó Tá vendo aqui, futuramente Eu quero fazer aqui um pedação grande de abacaxi aqui Tá bonito Que é até bonito, né, a planta Esse outro aqui também não tem Então só vai ter esses três aqui, pessoal Mas está menos de um ano, eu acredito Vou deixar aí no topo aí, você vê, ó Tem esse daqui Esse daqui E aquele lá do outro lado Prantinho de abacaxi É, o amigo que está dizendo A gente passou quatro anos Chupou um abacaxi de lá Esse meu aqui já é a segunda safra já Já tive uma colher a primeira E agora nós estamos esperando para produzir aí Para que nós comecemos a comer a segunda É isso Aqui eu vou mostrar, pessoal Também uma coisa que está acontecendo aqui, ó No meu pé de Ó, no meu pé de Jabuticaba Ele fulora, mas seca Eu acredito que é porque é o modo frio, né Que aqui, ó Olha o clima que está aqui, ó Chovendo Hoje aqui é quarta-feira Cedinho Não sei que dia é hoje Já é quarta-feira Eu não esqueci a data de hoje Mas quando eu botar o vídeo aí Vai ficar com uma data Olha aí, ó Aí o que está acontecendo Vamos terminar aqui no coisa Ele está florando Vindo florais de muito, ó Ó, esse preto é tudo florais dele, ó Está vendo? Mas está secando Olha aí, ó Falta d'água noé Que está chovendo muito esterco Tem bastante, ó Tem bastante esterco aqui Arrudeado do tronco dele Olha aí, ó Esse florzinho é bonito, ó Está vendo? Mas infelizmente Ela vai e seca Ela já carregou aqui bastante Eu acredito Eu estou aqui pensando Que é mal desse tempo frio Esse tempo frio Eu acho que ele não gosta muito De jabuticaba, né? Geralmente ele bota aqui Quando é no verão Chega e fica carregado De jabuticaba Então aqui é a segunda sábado Que ele está botando, pessoal Teve a primeira Já comi bastante jabuticaba daqui Agora vem na segunda Vou mostrar aqui um pouco Da minha goiabeira também Aqui eu vou mostrar uma coisa Vou mostrar muita coisa, né, pessoal? Olha A goiaba Isso é tudo da goiaba grande, ó Olha Vou botar a carregada Esse pézinho de goiaba, pessoal Daquela goiaba selecionada Vocês vão ver o tamanho Tem um vídeo aí De eu mostrando ele lá Carregado O tamanho da goiaba Que é essa daqui, pessoal Tudo goiabona Selecionada mesmo Aquela bichona grande Está fulorando aqui Mais ainda A goiaba é bom Que ela bota diferente Não acaba tudo de uma vez Ela bota fulora Fulora Já tem umas grandes E outras fulorando E aí vai ser goiaba Até umas horas Bem adubado Os troncos dele, ó Botei bastante Estreca arrodeada, né? Não botei muito no pé Até meu amigo Luiz Marteleto Diz que não é muito bom Botar esterco muito no pé Tem que estar rodeado, ó Peguei ele Ele é agrômodo, né? Entendo mais do que eu O que eu estou fazendo? Estou botando aqui Arrodeado, ó Das plantas E aí a água vai bater Nós chupando para a raiz Olha aí, ó A belezura Entendeu aí? Vamos passando para cá Vou mostrar aqui Mais uma parte Do espé de Pesão de manga Como vai bonito Na chave, pessoal Metade dali debaixo Está só água, viu? Vou nem mostrar para vocês Aqui, mas o clima Dá para você ver aí, ó O céu azul Amanheceu invernando Hoje novamente Já está mais de Doze dias chovendo direto Tá, pessoal? Aqui vocês estão chegando Aí agora Essa daqui é outra parte Aí, ó Outra parte do abacaxi Aqui, ó Que eu plantei Esse daqui, pessoal Acho que eu tirei Acho que foi das mudas Tem esse vídeo aqui Também eu plantando aqui Não sei quanto tempo Vai passar aí Eu vou estar mostrando Para vocês também, ó Eu plantei essa carreira De abacaxi aqui todinha, ó De lá Aqui eu vou fazer Tipo um jardim Aqui detrás de casa Futuramente Fazer uma paredinha aqui, ó Quando eu terminar a casa Aí vai ser Prontar essas coisinhas Que não crescem muito O pézinho de mamão ali E aqui é a carreira, ó Vendo aí Aqui é um pézinho maior Nem abacaxi ainda não Para ter esteca aí também, ó Para dar uma melhorada A casa aí, pessoal Estou preparando mais um vídeo Para você, ó A parede de dentro Eu não tinha feito No vídeo anterior Eu só tinha feito essa daqui, ó E essa dali E agora terminei essa daqui, ó Terminei essa daqui A janela já tira aberta, ó Comecei naquela lá da frente, ó Lá da frente da casa E estou fazendo um pouquinho aí Porque aqui está chovendo muito Mas graças a Deus Chuva é benção, né É melhor chuva do que sol Então vamos esperar o tempo Aí dar mais um estiagem Para a gente continuar na obra Mostrar aqui mais alguns pés de fruta, né Mostrar aqui o meu pé também de Eu até falei no outro vídeo, né Que estava dando Dando alguns problemas Esse pé de graviola Ó, frutinha Luiz Marteleto Me falou que isso é normal, pessoal Vamos ver se tem um aqui maior Olha essa daqui, ó Está tipo essas borboletas, ó Para florar Ele diz que isso é normal Ó, as fumiguinhas ali rodando também Ó, como ele falou, ó Vendo aí Luiz Marteleto Diz que isso é normal No pé de graviola Porque aí ela protege Esse negócio aqui Protege o fruto E eu não sabia É mais um que a pessoa vai aprendendo É isso? Esse negócio aqui também dá coisa Ele falou que é normal Como está dando essa queimagem, ó Luiz Marteleto Diz que dá pinho Também é normal Assistindo o vídeo dele aí, pessoal A gente explica bastante coisa Porque ele queima essas folhas Cai Nasce outra folha nova Então, quando ela vier O carrego vai ser melhor É isso Vamos passando para cá Bastante coisa que eu tenho para mostrar Esse pé de mamão aqui Não está aguentando peso Até que não caia Não tem que escorá-lo Olha O que eu fiz aí, ó Muito mamão, pessoal Olha Ele estava caindo Enquanto caiu, eu escorei Não, não vai cair não O pé de mamão Aí, ó Mais mamão aí Aqui dentro da palma, pessoal Que nasceu aqui Aqui tem até a baga Olha Sem eu plantar aqui dentro, viu Esse pézinho de De alface Vai ter um dia que ele está até colhendo aí Mais mamão aqui, ó Esse pé de laranja aqui Mim do céu, né Olha como é que ele está vindo Eu gosto de mostrar aí, pessoal O que fica aí de De lembrança, né Daqui uns 10, 20 anos Porque ninguém sabe aí Sabe como foi que nós fizemos Essa chácara Lembrando que essa chácara aqui Eu fiz do início Do comecinho aqui Só era terreno Que nem você vê aí Se for no último vídeo Você vai ver como é E você, nessa hora Você está vendo Essa satisfação, né Ter um bastante pé de fruta Assim Tudo aí, tudo produzindo Aqui, esse daqui Como é que está Eu sempre vou mostrar aí Para vocês A lindeza, pessoal Do canto a canto Olha só de fruta De fruta e de fruta Olha aí, ó Como é que vem, ó Olha aí, ó Vou mostrar aqui de frente Um pouquinho aqui Rapidinho Porque o vídeo já está Ficando grande, pessoal A média de vídeo É 8, 9 minutos Arrumar a mão aqui E daqui a frente da casa Pessoal, como é que está ficando Olha aí, aqui aquela outra E fiz essa frente também Comecei na frente aqui E no próximo vídeo aí Nos próximos vídeos Eu vou mostrar como é Aqui fechada Essa frente também E fechando as paredes dele Beleza? Pois é, quem gostou do vídeo O meu pranteio aí De fruta aí Deixe seus comentários aí Deixe seu Seu joinha Quem gostou Diga aí Que os seus pés de abacaxi Produzem Aqui meus pés de fruta Comendo fruta Todo canto, pessoal Deixe aí nos comentários O que acharam aí Fiquem todos com Deus Até o próximo encontro Valeu, meu povo Deus abençoe cada um de vocês